Quanto é um milhão de segundos em tempo e quanto é um bilhão de segundos? Pra mensurar o quanto a diferença de milhão pra bilhão, você já viu isso daí? Não. Um milhão de segundos dá 12 dias. Se você começar a contar agora de zero até um milhão, você vai levar 12 dias pra contar. Certo. Sabe quanto que dá um bilhão de segundos? Não. 32 anos. Caralho. 32 anos. De segundos. De segundos. É, quando você passa do bilhão, cara, você perde a noção. É muito dinheiro.